Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, tudo bom com vocês? Tudo na santa paz do Senhor Jesus? Bora para a continuação desse projeto? Esse projeto aqui é da professora Joquebede, tá? Do ateliê Colorino com Amor. Estou fazendo esse projeto aqui. É uma apostila que ela fez, ela está vendendo essa apostila. São dez projetos, pessoal. Esse tecido aqui, essa carinha, é o tecido apucarana, muito bom, tá bom? Recomendo, ele é muito bom. E vamos para mais esse projeto, tá bom? Bora lá? Então, gente, aqui, gente, está dando um pouquinho de sombra do celular. Reflexo da luz, né? Olha, vamos fazer essa folhinha aqui. Eu já fiz, gente, essa primeira parte desse trabalho numa live. Eu vou deixar ela aí na descrição para você ver. Está todinho esse trabalho aqui na live, tá? Com duas folhinhas. Eu vou fazer uma folhinha aqui para vocês verem e a rosa azul. O que é que nós vamos usar para essa rosa azul? Azul cerulo, azul marinho e o azul hortência. E branco. Olha o branco aqui, eu já passei o branco da luz seca. Gente, eu gosto muito da luz seca, tá? Olha como que ele fica mais avivado o trabalho, tá? E agora para a folha. Nós vamos usar verde só... É... Verde... Gente, o meu nome do verde... É... Verde... Pistache. Gente, verde pistache, verde oliva. Estou com um pântano na cabeça e uma isca do pântano, tá bom? Esse aqui é o verde pistache. Vamos usar o nosso clareador. Vocês sabem que eu gosto muito do meu clareador, gente. É o meu jeito de trabalhar, tá bom? O nosso clareador, só um pouquinho. Pronto. Umedeceu. E vamos colocar com o nosso pincelzinho aqui. Não vou pegar um grande demais. Vou pegar o nosso pincel aqui. Número... Doze. Aqui o nosso verde oliva. Olha, verde oliva. O certo seria fazer essa folhinha primeiro, tá, gente? Por quê? Porque ela está aqui por baixo dessa rosa. Dessas pétalas aqui, tá bom? Da rosa. Olha. Vamos passando. Com cuidado, tá? Vamos subindo a tinta. Que é uma dobrinha dela. Tá? Olha. Aqui. Sobe esse risquinho, tá? Um risquinho. Puxa a tinta. Olha. Puxa. Você já pode vir com o azul. Gente, o azul agora enclavou na cabeça. Verde pântano. Verde pântano, tá, gente? Desculpa. Verde pântano. Ai, não tô gostando dessa sombra não, mas, gente, eu não tenho uma posição aqui pra colocar, gente. E eu tenho que aproveitar esse horáriozinho que os meus netos tá na escola. Olha, gente. Fazer a divisão de uma folhinha e a outra, ó. Com um pouquinho. Gente, pra você apanhar muito não, tá? Só uma esquinha. Verde pântano é escurinho, né? Então, a gente coloca uma esquinha do pântano. Aqui na pontinha, geralmente, eu gosto de trazer um pouquinho do oliva aqui, gente, ó. Pronto. Tá vendo? Agora, a gente vem com o nosso verde pistache. Aê! Lembrou? Verde pistache, tá bom? Ó. Vai colocando, olha. Tinta pra fora, pra fora. E varre ela pra dentro, tá? Pouquinha também. Não precisa exagerar na tinta. Olha, agora, tinta pra dentro do trabalho, dentro aqui, encostadinho, né? Nessa esquinha e puxa a tinta pra fora, tá bom? Tinta pra dentro e puxa ela pra fora, que é a luz desta folhinha, tá? É a luz dela. Nós vamos colocar um pouquinho mais esquinha do branco aqui pra dar um volume nela, tá? Uma esquinha. Pronto. Esquinha do branco, sujeirinha do branco aqui desse lado. Tá? Pode puxar um pouquinho mais do verde oliva, ó. Um pouquinho mais intensifica, tá bom? Olha. Intensifica. Ó. Agora, nós vamos para a nossa rosa. Eu vou passar o clareador e já vou, tá? Pronto. Passamos o nosso clareador, tá? Ai, meu Deus do céu. Essa sombra tá me incomodando, tá me dando uma raiva dessa sombra. Ai, Jesus, tem misericórdia. Olha, gente. O verde. O verde. O azul cerulo. Tá? Olha. Mescla. Pode mesclar bem, tá? Não tem problema, não. Pode mesclar. Ela todinha assim. Deixa só as pontinhas. Ó. E aí. Ó. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pincelzinho de cabo vermelho aqui macio, mas você pode fazer de saídas duras. Esse aqui é o número seis, tá bom? Olha. Vamos fazer as nossas pétalas. Olha. Pode vir fazer aqui, esse miolinho. Eu gosto de fazer ele bem assim no começo, tá? Fazer essa curvinha bem redondinha, né? Chamada a boquinha da rosa, que eles falam. Mescla sempre as tintas, não esquece. Tem que unir as tintas, fazer um degradê de tinta, tá bom? Faz um degradê aqui. Se você quiser deixar ela só com o azul hortência, você pode deixar. Se você quiser trazer o branco, você pode trazer, tá? No meu caso, a primeira ali que eu fiz, eu deixei com o azul bebê, o azul hortência e depois eu coloquei o branco, tá bom, gente? Gente, a gente pinta o dia todinho. É tanta tinta na cabeça que a gente já começa a falar até de tinta que a gente não tá usando. Azul bebê, o azul hortência, o azul soft é muita tinta. Olha, tá? Isso aqui são as pétalas, tá vendo, gente? Isso aqui é simples, gente, ó. Coloca e puxa, tá? Coloca e puxa. Coloca a tinta de fora pra dentro e vai puxando. Sentido desse miolinho aqui que você fez, ó. Esse miolinho, tá? Você vai puxando a tinta, coloca ela lá, tá vendo? Olha. Segue o desenho. É importante você seguir o desenho, tá bom, gente? Olha. É importante pra você fazer as curvinhas, pra você fazer os adornos da sua flor bem feitinho, ó. Segue, puxa. E você vai, como dizem os professores, varrendo a tinta para dentro, ó. Para dentro, vai dando as formas. Quando, de pétala, quando o pincel tá muito carregado, a gente vai lá e limpa, tá? O meu já tava cheio de tinta. Olha. Puxa. Tá vendo? Coloquei lá a tinta e puxei. Outra, eu não uso muita tinta. Eu prefiro colocar pouquinha, porque eu colocando pouca, eu tenho como fazer um degradê dela mais suave. Se eu colocar muito, eu posso sair fora daquilo que eu quero, daquele degradê que eu quero. Aí eu vou formar uma tonalidade diferente, tá? Aqui. Aqui, ó. Olha. Essa aqui. Ela está aqui embaixo da nossa caneca, um pedacinho dela. Então, ela não vai ter tanta luz, tá? Um pouquinho. Isso aqui embaixo. Olha aqui. Aqui desse lado. Aqui em cima. Gente, não tem como fazer um trabalho ensinando, eu não consigo, tá? Rápido. Olha aqui. Esse aqui. Tá? Procura seguir bem o desenho, tá? Pra não ficar aquele trabalho chapado. Em vez de fazer uma boquinha de rosa bem redondinha, você faz ela quadrada, tá? Procura seguir, tá bom, gente? Pessoal, vou deixar a descrição. Aqui é o azul marinho, tá? Bem intensificado aqui. Vou deixar na descrição aí o canal da irmã, tá? É da professora Joquebete. Se vocês se interessarem, tem contato com ela. É lindo o trabalho dela. É simples, é fácil. Não tem muita dificuldade, tá? Olha aqui. Vamos trabalhar, ó. Pincelzinho de pé, número seis. Vai varrendo, virando, acompanhando o desenho, fazendo a curvinha aí. Solta. Olha. Levanta o pincel. Do outro lado, do mesmo jeito. Ó. Tá bom? Aqui, da mesma maneira. Pincelzinho de pé, de pé. Aqui vai ficando pequenininho. Olha. Vai ficando cada vez mais estreito. Depois que ela dá aquela secadinha, gente, repassa, tá? Repassa, porque a tinta vai chupando. Vai sumindo o... A tinta, tá bom? Vai sumindo do tecido. Então, é bom a gente repassar pra não ficar aquele... Olha aqui, estão vendo? As primeiras pétalas já estão opacas. Olha. Olha. Traz de novo. Tá vendo? Como que modifica? Olha aqui. Olha. Tá bom? Olha. Olha esse aqui também, olha. Puxa a tinta pra dentro. Puxa ela pra dentro, ó. Traz bem pra dentro. Você vai ter tempo, faz bem feitinho, tá? O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos puxar, olha. Essa pétala aqui, gente, é maravilhosa pra fazer, ó. Você puxa um fiozinho e faz uma curvinha aqui embaixo. Só dá uma suavizada no... Aqui, ó. Tá vendo? Ele já apagando, ó. Tá vendo? Tem que intensificar tudo, tá? Meus amores. Por isso que eu trabalho muito com a luz seca, ó. Tá? Você vai puxando, vai fazendo os seus trabalhos, olha. Acompanha. Faz enquanto que essa pétala tá vindo assim, ela faz uma viradinha, uma dobrinha, ó. Uma dobrinha que ela faz aqui, ó. Tá vendo? Ela vem vindo, vem vindo, vem vindo e chega aqui, ó. Ela faz essa dobrinha, tá? Aqui, ela vem vindo e faz essa dobrinha. Aqui, tá, ó. Faz essa dobrinha. Essa dobrinha da pétala é linda, tá? Você pode fazer aí no seu trabalho, ó. Ele fica muito bonitinho, ó. É uma folhinha que está dobrada, né? Ó. Intensifica o azul. Trazendo para dentro do copinho, tá? Das pétalas aqui, da rosa, tá? Para dentro do copinho você traz. Vocês perdoem alguma coisa, porque... Ensinar online, eu ainda não aprendi direito, tá, gente? Mas a gente chega lá, com fé em Deus. Eu tenho certeza que vocês estão entendendo, isso aqui é o azul cerulo, tá? Tô dando só mais uma passada aqui embaixo dessas pétalas que estão dobradas, tá? Se você quiser trazer um pouquinho mais do marinho aqui embaixo. Aqui, ó. Pra dar uma profundidade mais, você pode trazer aqui. Olha. Só pra dar uma profundidade, tá? Você pode colocar o branquinho aqui dentro pra fazer... Os pinguinhos da sementinha. Você pode trazer ele aqui. Fazer aquelas famosas curvinhas da boca. Essa rosa. Esse aqui é o branquinho, tá? Ó. Branquinho. Tá? Se você depois quiser trazer ele com intensidade, você pode trazer, colocar em cima de suas rosas. Igual eu coloquei o branco aqui. Ele não vai pegar legal, porque ele está molhado, tá bom? Então, não vai pegar legal. Vou deixar ele secar um pouquinho mais. E vou passar pra ele ficar igual essa aqui, tá bom? É a nossa segunda luz do nosso trabalho, tá? Pessoal, dá uma olhadinha aí no vídeo completo. Compartilha. Chama mais um. Me dá aquela força aí. Pelo amor de Deus. Eu não tô conseguindo bater as metas, gente. Não estou conseguindo, gente. Pelo amor de Deus. O negócio tá difícil pra mim. Tá uma cobrança muito grande. Eu tô tentando ver se eu consigo, mas tá difícil, tá, pessoal? Me ajuda aí. Compartilha aí pra alguém. Ó. Tá bom? Então, é isso aqui. Por enquanto, gente. É isso aqui. Quando ela der aquela secada, eu vou mostrar pra vocês como que ficou o trabalho. Olha. Tá bom? Que Deus abençoe. Vocês fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença de vocês. Agradecidíssima, tá bom? Não tenho palavras pra agradecer. Mas, gente, me dá aquela força. Pelo amor de Deus. Porque tá complicado aqui pra mim. Muito difícil. Muito difícil. Não consigo bater as metas do patrão. Tá? Fica com Deus. Tchau, tchau. Muito obrigada.